O Mosaico está no ar. O programa de hoje vai te levar para conhecer a história da fisiculturista Ana Paula. Fomos até a zona norte da cidade para entender o que o Cobrador Magela tem de tão especial que é adorado pelos passageiros da linha 603. Vamos te contar também a história de uma galinha, quer dizer, um galo, não, uma galinha. E não sei, vamos te contar a história de uma ave que apareceu na Praça do Bar do Léo e está chamando a atenção dos moradores. Não arrede o pé daí não, porque o Mosaico está só começando. Trabalho pesado, foco e superação. Define a trajetória de Ana Paula Gomes. A fisiculturista na categoria Womans Physique nos leva a uma viagem pela sua história e pelo mundo desse esporte que desperta tanta curiosidade. O Mosaico não podia ficar de fora dessa. Vem com a gente. Hoje, bem resolvida em relação ao próprio corpo e certa do que quer, a linha, como é cariosamente chamada, conta que nem sempre foi assim. Há uns 10 anos atrás, eu pesava uns 112, quase 115, né? Eu tinha distúrbio alimentar. Eu descontava tudo na alimentação. Aí eu comecei a me ver muito obesa e comecei a ter problemas de saúde. Aí a gente teve aquele pensamento, né? Vou resolver sozinho. Aí comecei a comer e a provocar o vômito, né? Que é a bulimia. Em 6, 7 meses eu cheguei a quase 50 quilos. Até que me levaram ao médico. Aí quando deu aquele estalo, né? Aí me indicaram a fazer um exercício físico. Fiz hidratação, fiz todos. A musculação foi a que abriu meus olhos assim. Aí quando eu estava com quase 5 anos de treino, 4, 5 anos, meu treinador na época, o Humberto, perguntou para mim se eu queria competir. E assim eu comecei a estudar competição, a categoria que eu gostava, alimentação. A atleta se preparou e estreou no Mr. Himm em 2016, onde se consagrou campeã na categoria que escolheu, a Women's Physique, de competidoras mais fortes e definidas. Aninha conta como foi iniciar essa nova etapa. Eu me mudei muito. Quando eu decidi a competir, eu decidi a me olhar no espelho e me enxergar. Eu usava química no cabelo, eu cortei máquina 1 para voltar os cachos. E teve muito preconceito, muita... Deixei muita gente para trás. Não tem gente que não quis seguir comigo, ficou para trás. Eu comecei a treinar de segunda a sábado. Fazer três aeróbicos por dia, que é a área aeróbica de jejum, né? Sem comer nada. O pré-treino e o pós-treino, em aeróbico. A alimentação mudou totalmente. E eu fiquei encantada, porque cada dia acordava diferente. O que foi me motivando, motivando... O meu objetivo na época, no primeiro, em 2016, era chegar no palco. Não ganhar. E para a minha surpresa, eu ganhei. Fiquei em primeiro no Rio de Janeiro. Me estreante em 2016 no Rio. Vamos dizer. A Juliana Malacarmi, que ela é a brasileira que mora fora. Se eu não me engano, ela tem 19 anos de competições. E até hoje, ninguém venceu dela do Olímpia. E aqui no Brasil, tem a Priscila Cavilha e a Dani Castilho. E aqui em Rio de Fora, tem a Esther Ferreira. Que ela é a top 1 hoje da Omnus Physique. Ela que me treina minhas poses, minhas coreografias. Um beijo para ela. A Esther Ferreira em Rio de Fora também é minha inspiração. O glúteo dela é perfeito, tá gente? Mãe, fisiculturista, segurança, mulher. A rotina não é fácil e as dificuldades aparecem. Mas a Ana Paula conta com um sorriso no rosto, como supera cada uma delas. Levanto às 3 da manhã, vou fazer aeróbico em jejum. Passo até às 4, 4 e 15. Faço a passada depois. Arrumo as marmitas e vou trabalhar. Trabalho do outro lado da cidade. Tô segurança de um mercado. Chego no trabalho às 6, trabalho até umas 2 e 20, 3 horas. Volto para casa, deixo tudo pronto para minha filha, para meu esposo. E chego na academia umas 5, 5 e meia. Treino até umas 7, 8 horas. Volto para casa, vou arrumar a casa. Aí vai outra Ana, né? Ana não de casa. Aí durmo às 11, 11 e meia e acordo de novo, 3 horas. É raro, mas eu consigo dormir 3 horas e meia por noite. Eu lembro de um aniversário que eu fui de 15 anos. Eu levei marmita. Todo mundo me deu zombar na minha cara. Mas até o aniversário de 15 anos, levando marmita, levando marmita. Se você não tiver psicólogo forte, você acaba caindo em tentação. Porque os outros estão falando. Ah, mas só hoje, só um pedacinho, o maior que eu tenho, assim, é o financeiro. Porque tem a inscrição, tem a pintura. É um campeonato mundial, vem pessoas de fora, né? O nível está muito alto. A alimentação tem que ser diferente. Eu gasto muito com dieta. Eu precisava fazer o maior que eu vou ter mesmo é o financeiro. Um biquinho de competição bem feito para um campeonato desse nível não sai menos de 2 mil reais. Eu faço milagres. Eu diminuo o frango. A minha dieta é 100 gramas de frango. Eu ponho 80. Vou render para o próximo. Então, dinheiro não é desculpa. Lógico que vai me ajudar, vai. Mas se eu não conseguir a meta que eu quero até lá ter, eu vou de qualquer jeito. Nem que eu tenha que chegar num dia para poder competir no outro. Vai me reter, vai me prejudicar, mas eu vou. Hoje, eu tenho patrocínio. Dois patrocínios. Três. Mas na época, eu não tinha. Então, de 2016, eu decidi. Ou eu me mantenho no esporte, ou eu comprava as coisas para mim. O financeiro também manda muito. E, infelizmente, não é igual ao futebol, né? Que chove, patrocina. É uma coisa mais... Tem muito preconceito ainda. O esporte proporcionou novas alternativas para a linha. E a descoberta da paixão pela musculação deu a ela um novo estilo de vida. Eu não imaginei esse exemplo para ninguém. Eu fumava, bebia, tinha uma vida totalmente desregulada. Nem para mim eu era exemplo. Eu tinha vergonha da mesma pessoa que eu era. Hoje em dia, eu abro meu Instagram, lá tem uma mensagem assim para mim. Você não me conhece, mas eu te sigo, eu tenho tanto tempo, eu me agreci 5 quilos. Ou então, uma pessoa me perguntando como que eu consigo levantar às 3 e dormir às 11. Aí, eu falo para ela assim, se você quer aquilo, se você for prioridade para você, você consegue. Isso assim, para mim, não tem explicação. Eu sou exemplo para alguém que nunca me viu na vida com o recurso que eu tenho. Eu já recebi mensagem de gente que mora em Dubai. E minha filha, ela manda eu ir buscar ela de camiseta. Ela pergunta para mim quando eu estou mastigando alguma coisa na dieta restrita. Mãe, você está comendo o que? Ela fala frango. Ah, deixa eu ver, abre a boca. Às vezes eu não quero fazer a hora com jejum, não quero fazer nada. Ela vai lá e, mãe, vai, vai, vai. Eu sei exemplo para ela. A única pessoa que pode me parar no meu esporte hoje é a minha filha. Ela fala para mim, mãe, não quero você nisso. Aí, eu ia pensar, mas ia parar. Mas, fora isso, é o que eu quero para mim. Eu quero morrer velhinho em cima de um palco. Depois de ser campeã no Mister Rio 2018, o próximo passo é vencer no Mister Brasil, que aconteceu também no Rio de Janeiro. No Muscle Contest Brasil, em São Paulo, a atleta conseguiu subir mais um degrau no esporte. Ficou em quinto lugar, o que garantiu a sua vaga para o Arnold Classic 2019. Agora, Ana Paula se concentra na preparação para mais esse desafio. Quando eu vi o vídeo da Juliana Manacar, ela estava precisando do Arnold Classic, fora, em Ohio. Pesquisei sobre o campeonato. Só pisa lá os melhores dos melhores. Eu coloquei na minha cabeça que um dia eu ia chegar lá. E ano que vem eu vou ficar participando dele. A minha meta é, não sendo arrogante, nem querer desmerecer as adversárias, é ganhar o Arnold Classic e virar pró. E eu vou virar pró. Você pode voltar aqui ano que vem, que eu vou te falar, eu virei pró. Minha meta é ser profissional do fisiculturismo e viver disso. É difícil? É, não é impossível. Se você levar a sério, o que você faz? Eu estou levando 100% a sério o que eu estou fazendo. E eu vou chegar lá. A minha meta é essa. E no próximo bloco, se você não conhece, você vai conhecer o Cobrador Magela, que lê horóscopo e brinca com os passageiros da linha 603. O Mosaico volta já. LALALALALALALALALALALALALA Empório Barrama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. E no próximo bloco, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. Valdinei Magela Bernardes, mais conhecido como Magela, trabalha como cobrador há 27 anos e afirma que adora profissão. Diz que gosta de estar perto das pessoas. Este foi o motivo pelo qual ele largou a função de padeiro e decidiu entrar na empresa de ônibus. Os passageiros da linha 603 ganham todas as manhãs uma injeção de ânimo. A alegria e o bom humor do Magela fizeram com que ele se tornasse uma pessoa querida por todos. Mas também, não é pra pouco, todo mundo que passa por aqui, pelo menos, ganha um sorriso. Bom dia! Bom, comecei em 94, né? Tudo começou em 94. Uma das primeiras linhas a trabalhar foi Carlos Chagas. E fui fazendo o meu jingado, o meu movimento com a turma, tratando todo mundo muito bem. E a gente é retribuído. Adoro trabalhar nessa função que eu estou hoje, que é cobrador há mais de 27 anos. E, como te diz, né? Amo fazer o que eu faço. Para divertir os passageiros, todos os dias Magela compra um jornal, que virou um instrumento de trabalho. Ele lê o horóscopo, as simpatias e a previsão do tempo. Bom, eles gostam do meu jeito de interagir. Minha comunicação com todos. E gostam também de ser bem tratado, né? É o que a gente faz no dia a dia de hoje. Respeitando um ao outro, por igualdade. Os passageiros e o motorista, que viajam todos os dias com o cobrador, nos contam como é conviver com esse bom humor diariamente. É bastante descontraído. É uma pessoa bastante bacana. Que o dia frui com uma alegria. Todo mundo que entra aqui fica contente com as brincadeiras dele. É muito bom. E ele é diferente dos outros trocadores? Bem diferente, bem diferente. Porque os outros, a maioria das vezes, chega sério, calado, tímido. E ele não. Ele contrai, ele é alegre, nunca está de mau humor. Com certeza é bem diferente, sim. Já teve algum dia que você chegou no ônibus triste, cansado, e ele deu aquele ânimo? Verdade. Acontece diariamente, né? Um dia que a gente chega com... Um dia que não está legal, e no conversar dele, nas brincadeiras dele, não anima a gente, e a gente fica mais tranquilo, mais contente. Como que é viajar com um trocador tão interativo como o Magela? Ah, é o que você falou. Interage a gente das notícias do dia. Ele vem bem informado e passa para nós as informações. De novela, a economia, sobre os presidenciáveis. Ah, é uma pessoa muito legal, sociável, amável. E é muito comilão também, que ele sempre tem que parar para comer uma comidinha dele ali no bairro fábrica. No começo, para ter uma renda extra, Magela trabalhou com recriação infantil. A irmã pediu para que ele vestisse de palhaço na festa do sobrinho. E ele aceitou. Foi assim que surgiu o palhaço Pimentão. Bom, fora do meu trabalho, nas horas vagas, eu faço uma venda de picolé, através de um carrinho de bairro a bairro, recriação infantil. E também churrasqueiro, garçom, entendeu? É um meio maior de adquirir um valor em dinheiro, né? Ao longo desses anos, seu trabalho virou lugar de festa. No dia de seu aniversário, ele enche um ônibus de bolas, leva bolo, pirulitos e refrigerante. E a festa dura algumas viagens. Nesses dias, o número de passageiros dobra. Educação e a pessoa ser bem-humorada, faz toda a diferença, né? Ainda mais na vida das pessoas que acordam cedo para trabalhar. Então, nada melhor do que ter uma pessoa bacana, simpática, educada, para tratar bem a gente durante a manhã toda. Tanto esforço e trabalho sempre teve um motivo. Subir na vida. Faz tudo isso pensando em dar o melhor para a família. Depois de ter conseguido formar a filha, Magela diz que está na hora de descansar e curtir com a patroa. A seguir, você vai com a gente para a praça do Bar do Léo conhecer uma ave que está chamando a atenção dos moradores. Continue ligado no Mosaico. Música 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 Empório Bahama Centro A mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais A Praça Armando Toche Ministrinho fica no bairro Jardim Glória E é conhecida por ser um ponto gastronômico da cidade E possibilitar um contato com a natureza Através das suas grandes árvores e seus miquinhos Mas tem um personagem muito característico aqui Dessa praça que não está representada nessa placa Você quer saber quem é? É essa história que o Mosaico vai te levar para conhecer A moradora mais conhecida da praça é a Galinha da Angola Ela ainda não recebeu um nome definitivo Mas cada vizinho da região a chama de uma forma Externando o seu carinho pelo animal A gente chama ela de Ivo O meu filho, particularmente, ele chama ela de Dulce Ele sempre fala, ah, olha lá a Dulce Hoje a Dulce apareceu Bom, a antiga dona falava que era fêmea e que chama Bete Mas a turma de cá fala que é macho Aí eu chamo ela de Cocó Cada um fala o nome que quiser e ela vai andando por aí Afinal, seu nome é Cocó, Bete, Dulce, Ivo Isso a gente não sabe, mas a gente vai tentar falar com ela agora A galinha não deu muita ideia pra gente Mas fomos atrás da história dela e descobrimos de onde ela veio A gente comprou a galinha faz três anos Mais ou menos em setembro de 2015 É, isso mesmo Pra colocar aqui na casinha Porque era uma casa de beira de rua, entendeu? Então tinha um bueiro aqui na frente da casa, né? E tem bicho, barata, sei lá o que podia ter aqui na coisa A gente comprou a galinha e começou a cuidar da galinha E a galinha ficou aqui um tempão e tal E a gente mantinha a asa dela podada Pra ela não voar Então a gente alimentava, ela ficava por aí E a gente podou umas duas ou três vezes, entendeu? Até que um dia a gente chegou, a galinha tava em cima do telhado Porque a gente esqueceu de cortar a asa da galinha E foi assim que ela fugiu Aí um dia ela começou a dormir no fio Saia um pouquinho, voltava Aí ela saia um pouquinho, de noite ela voltava E começou a ir embora, indo embora Quando eu vi um belo dia ela já tava lá embaixo, na praça do Léo Ela ficou definitiva lá na praça do Léo Que todo mundo começou a alimentá-la, né? Correndo atrás dela A gente comprou ela como fêmea Agora já estão falando que ela é macho Então assim, o nome dela era Beth, agora já é Beto Quer dizer, já tem outros nomes lá na praça E é isso Aí a galinha era nossa, mas agora ela é do bairro, entendeu? Da galera toda Muitas amizades com o pessoal da praça A galinha é muito bem cuidada por todos E está sempre marcando presença no comércio local Pra fazer aquela visitinha O nosso grupo de oração, que nós somos aqui da Igreja da Glória Toda quarta-feira, já há mais de dez anos Que nós rezamos o terço Toda quarta-feira, às três horas da tarde, aqui na praça E ela sempre, ela aparece aqui A galinha fica ali perto da gente E está sempre ali no meio, né? E é gostoso, né? Ver um animalzinho tão bonito assim Está bem relacionado E a gente vê também o carinho do ser humano Com os animais, né? E a galinha da Angola acabou se tornando a mascote aqui do bairro A verdade é essa Porque todo mundo gosta dela Porque é um bichinho tão agradável, né? E ela é tão engraçadinha E ela... Todo mundo se enamorou dela Tem várias pessoas que trazem comida pra ela Ela tem os horários certos que ela vai na padaria Tem horário certo que ela vem aqui no bar Tem horário certo que ela vai nas vizinhas Então ela já tem o itinerário que ela vai acompanhando pra se alimentar Ela veio aqui na porta, um dia E ficava só na porta, gritando Aí outro dia, eles trouxeram uma galinha menor, novata, pra cá E ela atravessou a rua e escondeu aqui dentro E ela veio com a sensação de salvá-la E ficou e sempre está aqui agora Não pode ver a porta aberta que ela está aqui E ela tem que gritar, fazer um escândalo danado A gente fica até incomodada E é incrível que a gente nunca deu comida pra ela Geralmente algum ave, algum bicho vem porque a gente deu comida No caso dela não Ela sempre vem porque ela gosta de ficar aqui Que ela é minha primeira cliente Porque ela chega às 8h15, a hora que eu abro, ela que está aqui, né Então a Nilce ainda não teve a oportunidade de fazer as minhas unhas dela, não Chega de noite, mais umas 5h30, 6h Ela sobe num carro Sempre tem um carro parado Ela sobe nele, voa e vai dormir numa árvore Que já é certo Tem dia que não tem carro nesse lugar Ela não sobe, ela dorme no chão Se tiver uma festa que estiver muito cheia Ela voa e fica no telhado esperando a festa acabar pra ela descer Agora se tiver normal, igual é o bar do Léo Ou é a praça aqui do Jardim Glória Ela fica numa boa, bem tranquila E de mesa em mesa, acompanhando todo mundo Correndo com as pombas Não, assim, quem tem gente que vem, por exemplo, que senta no bar Tem medo de galinha Tem medo de pena Tem medo de galinha Tem medo de Gosta de bicho com pena Nada disso Aí pede pra gente até afastar a galinha Aí a gente sempre traz comida Puxa ela, ela sai de perto daquela pessoa Mas o perigo, assim, que ela tem é cachorro Então quando vem um cachorro atrás dela Ela voa, vai pro alto e ninguém pega ela Muito esperta e veloz Ao ver qualquer sinal de ameaça A galinha já começa a correr e voar E ninguém consegue pegá-la E já houveram várias tentativas Inclusive, quando ela começou a voar Que a gente viu que a asa estava grande A gente chamou um pessoal lá da loja Onde eu comprei O rapaz veio aqui pra tentar pegá-la Fez umas alapucas, não conseguiu Meu tio também, que tem um sítio Que costuma cria galinha e tal Falou, não, é tranquilo, pode deixar que eu vou pegar Fez várias tentativas também A gente prendia ela numa varandinha que tem lá atrás Tentava botar comida, ela entrava Ela muito arisca, gente, ninguém pega A gente já cruzou com um monte de gente na rua também Tentando pegar a galinha Aí a pessoa ficava sem graça Assim, não, pode pegar Se você conseguir, pode levar a galinha Mas se pegar, a gente fica bravo A gente toma conta dela Outro dia apareceu um rapaz com uma blusa Eu tava frio demais Ele pegou a blusa como se não tivesse nada Querendo jogar na galinha pra pegar a galinha Só que a galinha foi esperta E ele não conseguiu pegá-la Mas a gente toma conta E a praça do Jardim Glória Já teve outras moradoras inusitadas Os vizinhos trouxeram duas galinhas Para conviver com a galinha Cocó Mas nenhuma delas se adaptou ao local Elas eram fêmeas, eram pequenininhas Eram assim, franguinhas ainda Muito pequenas Aí elas não deram conta Uma foi atropelada ali perto do clube A outra a gente solicitou pra alguém Uma pessoa que tem sítio Foi e levou ela pra ele Pra poder não ficar aqui E ser atropelada Que parou o trânsito num dia de domingo Uma confusão na rua Elas em cima da afiação elétrica E deu uma confusão Aí alguém foi e levou Porque não é Ela não se acostumou aqui Isso é bicho de roça Não é bicho de... Essa quantidade de carro Essa rua é bem movimentada Então a gente ficou com receio De ela ser atropelada mesmo E nesses dois anos Que a galinha mora na praça O que mais tem É história engraçada pra se contar Um dia a gente chegou aqui Ela estava na cobertura do prédio em frente No terceiro andar Gritando, cantando Igual uma louca Lá a gente fez até um vídeo A gente não estava acreditando E ela lá no prédio Fazendo aquela barulhada No início, tadinha Ela ficava assim Deitada no asfalto de dia No sol Embaixo dos carros Entendeu? Uma vez dizem que ela já foi atropelada Ali perto da Bar do Léo Até a moça da delegacia de mulher ali Me ligou pra saber e tal Mas aí a gente foi ver E não era nada disso Estava tudo bem Um dia uma pessoa chegou aqui E me perguntou Oh, mas vocês têm um pato? E eu olhei, procurei Cadê o pato? Falei, não, meu filho Não é pato Isso é galinha da Angola Tem gente que não conhece Entendeu? Quer dizer Lógica que é um lugar urbano, né? Mas também é impressionante Galinha da Angola É uma coisa diferenciada Porque todo lugar que você vê E tem desenho com galinha da Angola Tem um monte de coisa Mas chamar galinha da Angola de pato Eu achei estranho, né? E durante todo esse tempo Que a galinha está na praça Ninguém sabia definir Se era macho ou fêmea E isso despertou A curiosidade de Lucimar É um macho A gente descobriu a diferença Porque ela tem Aquelas barbelas maiores de macho E o canto é diferente do macho E os pés são amarelos Geralmente os machos Têm os pés amarelos As fêmeas cantam diferente E têm os pés pretos E são menores também Entendeu? Eles chamavam A gente fala Galinha, galinha, galinha Mas na verdade A galinha é macho E se você ficou curioso Para conhecer mais Dessa personagem Tão inusitada É só ir à praça Do Jardim Glória A galinha da Angola Está esperando a sua visita O Mosaico fica por aqui Mas não fica triste não Esses e outros programas Estão no nosso canal do Youtube Até terça que vem Até terở bem Legenda Adriana Zanotto Empório Bahama Centro A mais avançada tecnologia em supermercado